Fala pessoal, beleza? Oi! Não precisa falar o nome, né? Aparece embaixo agora. É até chato, a gente fica falando o nome e eu tenho que mudar a edição, agora que aparecem as coisas. Agora tá chique, né? Agora aparece o nomezinho. Então vamos pra mais um André e João Tarresponde com as perguntas que foram feitas lá no nosso Facebook. Então, se você tem alguma dúvida e quiser deixar lá, fica ligado lá. Facebook. Facebook. Então, e precisando de computadores gamers, chipart.com.br, link está na descrição, monte sua máquina, escolha como você desejar e qualquer dúvida estamos à disposição. Vamos lá. Vitor Lima, na sua opinião de vocês, qual a melhor marca em custo-benefício e qualidade para periféricos gamers? Roser. Roser. Cara, essa resposta pra tua pergunta não existe, tá? É, tipo... Não existe. E eu vou explicar, a gente vai tentar explicar um pouco por quê. Porque, tipo assim, pode comprar um teclado, um mouse, um teclado de 800 reais. É bom? É um custo-benefício bom? Não sei. Muita gente vai falar assim, não é, não é, ou é. Esse teclado aqui era, sei lá, 500 reais. E eu tô usando ele pela sujeira, dá pra ver que é, tipo, uma eternidade. Não, esse aqui foi o primeiro Killer Master Quickfire que a gente ganhou. Foi o primeiro. E teve um box aqui no canal, exatamente, desse teclado aqui. E já faz alguns anos que foi feito isso. Então, tipo assim, é custo-benefício eu ter digitado com uma qualidade fenomenal nesses últimos quatro anos com esse teclado? E pagar 500 reais por isso? Tem que botar muito na balança. Porque, tipo assim, eu já tive... Cara, eu já tive mouses Razer, SteelSeries, Logitech, Microsoft... Cara, acho que todas as marcas, tá ligado? Eu já tive experiências muito boas e muito ruins. Teve um Razer Naga Rex que eu comprei e que deu um ano e ele estragou. Tipo, eu tinha um... Reloginho mesmo. Eu comprei lá na Computex, no 2014. Em 2015 ele estragou. E começou a falhar botão e tal. E, tipo assim, porra, né? O cara fica chateado com aquilo. Lá eu paguei mesmo, 100kg lá na Computex. E o cara fica chateado. Só que eu já tive outros mouses Razer, por exemplo. O cara usa há 3, 4 anos e eu empacotei ele e botei na caixinha. E guardei. Tá lá guardado ainda. Tipo, eu tenho guardado ainda o mouse de 3, 4, 5 anos atrás. Entendeu? O mouse que eu mais usei na vida foi o Mostech MX518. Foi o mouse que eu usei por muitos anos. Onde a resolução... Lá quando eu comprei a resolução do meu monitor era 800-600. Ele tinha 1600dp, então ele era muito rápido. Cara, não existe. Não existe... Se o Series é melhor que Razer. Razer é melhor que Kruger Master. É um gosto muito pessoal, né? Não existe, tá? Essa pergunta, não existe uma resposta de qual é o melhor custo-benefício. Porque um mouse que você compra e paga, sei lá, mil reais. E você usa ele por 10 anos. Ele é um ótimo custo-benefício. Agora, você comprar um mouse e gastar mil reais e ele durar 6 meses. É um péssimo custo-benefício. Então, eu prefiro sempre gastar muito dinheiro em um produto. E saber que ele vai durar diversos anos. Pelo menos achar que ele vai durar diversos anos. O meu Astro A50 eu comprei usado de um amigo meu. Comprei usado de um amigo meu e ele tá fazendo até hoje. Faz anos já e não tá bateria viciada porque eu cuido. Então, vai muito dessa questão, cara. Eu acho que tem que pegar o que tem na tua carteira, comprar um produto que tu vê que seja bom, confortável na tua mão. Ou no teu ouvido, ou com a digitação. E, cara, vai fundo, tá ligado? O que eu prefiro gastar é sempre gastar num mouse bem caro. Um mouse que eu sei que o acabamento é foda e que eu acho que ele vai durar bastante tempo. E ele, geralmente, acaba durando bastante anos. O meu SteelSeries Cataclisme durou muitos anos também. Então, tá aí, cara. Essa tua pergunta não existe uma resposta 100% exata. Essa aqui é uma pergunta polêmica. João Maicon da Silva Torres, com a chegada de DirectX 12 e Vulkan, as placas NVID perdem em relação a AMD pelo A5. E pelo fato das AMD estarem se dando muito melhor em Vulkan. Vídeo, por exemplo, do Doom, onde as AMDs com Vulkan ganham de desempenho pra caramba. Aqui ele botou assim, ó. Pelo fato da AMD estarem se dando muito melhor no Vulkan. Se dando muito melhor no Vulkan, não. Se dando muito melhor no Doom, que é o único jogo que tem Vulkan hoje. É o único jogo que tem, é a única aplicação hoje que existe Vulkan. Se nós morássemos num mundo perfeito, onde o DirectX 12, onde os jogos já fossem desenvolvidos em DirectX 12, ou Vulkan, por exemplo, provavelmente as AMDs iam ter ali um benefício. Só que, cara, tu acha que a NVIDIA não vai fazer nada? É. A hora que esses jogos começarem a ser desenvolvidos mesmo, provavelmente tu acha que a NVIDIA vai ficar com o bracinho cruzado? Tipo, tem que olhar dos dois lados sempre a questão, né? Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Não proteger ninguém aqui. Isso é fato. O que tu falou aqui é fato, tá? Se a gente botar uma RX 480, uma 1060, a 480 destrói a 1060. Destrói no Vulkan em Doom, tá? Especificamente. Não tô nem analisando custo-benefício, não vou analisar nada. Hoje a RX 480, entre a 1060 por 2.299 reais e a RX 480 por 1.399, 1.300 reais, a RX é a melhor placa das duas e acabou a história. Você gostou de AMD ou de NVIDIA, é fato, tá? Mas sobre o Vulkan, cara, a gente vai ter que esperar muito jogo sair ainda, tá? Eu acho que apenas, cara, muita gente, cara, deu até pena. Pulse Harder, Awesome Sauce Network, um monte de gente fez o teste no Doom, OpenGL e o pessoal chegou. Ah, não, testou no Vulkan porque a NVIDIA pagou pra vocês. É sempre assim. O brasileiro sempre com esse papinho de retardado. O pior que não é só brasileiro, o fanboy retardado, ele é assim. Ele entra lá e ele fala merda, tá ligado? Ele defeca lá. E tipo assim, cara, porra, é um jogo, é um jogo que aquele jogo desse 1600 frames por segundo e que a GTX 1600 desse 30 frames por segundo. Tu vai comprar uma placa só pra jogar Doom? Fica a pergunta aí. Tu vai comprar uma placa só pra jogar Doom? Ah, André, mas tá vindo jogo. Espera vim. Espera vim em outros jogos. Porque, cara, eu tenho certeza absoluta que a hora que vem mais jogos com Vulkan ou mais jogos desenvolvidos nativamente pra DirectX 12, a NVIDIA vai tá lá, cara. A NVIDIA vai cobrir aquela porra e a NVIDIA vai lá investir grana pra fazer o negócio funcionar melhor. Porque só pra vocês entenderem hoje, sabe como vocês viram um joguinho lá que dá assim Powered by NVIDIA e Powered by AMD? Isso quando o jogo está sendo desenvolvido, geralmente tem técnicos da AMD ou da NVIDIA trabalhando em conjunto com a desenvolvedora pra segurar com que o jogo renda mais nas placas da AMD ou nas placas da NVIDIA. Ainda por isso que tem jogos hoje que as placas da AMD rendem mais e jogos que as placas da NVIDIA rendem mais. A NVIDIA vai lá e bota grana pra fazer com que... Não é assim, eu vou pagar pra fazer com que funcione pior nas placas da AMD. Não, é pagar pra fazer com que o jogo renda mais nas placas dele e use melhor os Kudakores e os técnicos da NVIDIA estão lá pra fazer isso e assim como os técnicos da AMD estão lá pra fazer isso. Então, existe uma briga aí que às vezes não é tão saudável porque uma empresa tem mais dinheiro que a outra e pode lançar mais jogos Powered by NVIDIA, por exemplo. Mas, talvez, cara, se todos os jogos fossem padrão DirectX 12 a gente ia com certeza, talvez, ia ter uma briga um pouco mais acirrada aí no meio infelizmente não é o que a gente vê hoje, tá? Mas, sobre o Vulcan, cara, só tem Doom. Vamos esperar sair mais jogos, vamos esperar sair mais coisa pra gente poder... O dia que a gente tiver uns 10 jogos, assim, a gente puder fazer 10 jogos em Vulcan versus a outra, eu acho que daqui a pouco a gente poderia, daqui a pouco, tu pode tomar uma iniciativa de comprar uma placa por ela render mais em Vulcan ou não, tá ligado? Mas eu, particularmente, gostaria que fosse tudo padrão de DirectX 12 ou Vulcan. Uma coisa só. Vamos misturar a 2. Porque quando tu mistura, cara, vai sempre dar isso. A empresa que tem mais dinheiro vai fazer render mais e... E eu acho errado, tá? Eu acho que tem que ser uma plataforma padrão pra tudo. É o que eu acho, eu não sou desenvolvedor também, eu posso estar falando uma besteira infinita aqui, tá ligado? Vamos lá, esse aqui é pro Jonathan. José Ricardo, vale a pena investir na plataforma Z97 agora? Tudo Skylake, o melhor guardar para a geração nova da Intel. A Intel lançou uma geração a cada 6 meses, cara, foda. É, se tu for... Essa é a pergunta que ela sempre... Ou aguardar a nova geração, se tu for, é aguardar a nova geração, tu não vai comprar nada. Esse é um fato já, porque daí quando chegar a nova geração, tu vai pensar, pô, daqui a 6 meses pode ser que a gente está lançando uma nova, então vou esperar também, ou vou ficar esperando. Hoje, pra comprar o agora é a Skylake, tá? A gente fez até um vídeo falando disso, quando ele lançou a Skylake, a gente mostrou que não valia a pena, depois a gente fez um vídeo falando que agora nós vamos trabalhar com o Skylake, falou o porquê. Agora o Skylake tá no mesmo preço da Z97, então a Z170, que entrou no grau da Z97, tá tudo o mesmo preço, tanto o processador quanto a placa-mãe. A placa-mãe tá um pouquinho mais caro, mas é coisa de 40, 50 reais, grande modelo, um pouquinho mais, tem mais opções de mercado. Então vai pro Skylake agora que não tem o que fazer. A Z97 já tá... Se tu comprou uma Z97 agora, essa tua placa der problema daqui a dois anos, tu nunca mais vai achar uma Z97 pra comprar. Ah, então vai pro Skylake. Porque a Intel faz questão de que suma tudo do mercado pra que... Pode trocar seu processador, essa placa-mãe depois. Você tá entendendo? Você tá entendendo no mercado que às vezes existem empresas que fazem o filho da mutagem com você de casa. Às vezes tem empresas que fazem. Só que ninguém pode falar nada. Não pode falar mal da Intel. É. Porque a API da Intel não vai pagar o dinheiro que eles devem pra nós. Eles não vão pagar pra nós. Porque cada processador que a gente vem, a gente ganha um rebate da Intel, só que a gente nunca pegou e ainda tem um milhão de reais lá. Não ganham. E por quê? Porque a Chimpiart fala isso. Fala que não é pra vocês comprarem a Intel. A Chimpiart fala que não vai comprar a AMD. Poupou que eu falo como o Playstation. Acabou que vai começar a vender. Vamos vender Playstation. Vamos vender Playstation. Vamos começar a falar mal. Vamos começar a falar mal. É pra vocês entenderem. A gente tá sempre dos dois lados. A gente tem que ter as duas visões. A gente que tá querendo não, a gente é um influenciador. Então, como esse pessoal fala que não, mas é sim. Porque o que a gente fala é que influencia muito a compra de vocês. Então a gente tem que olhar do lado de loja e do lado de vocês pra ver o que vale a pena ou não. Eu vou falar uma informação que eu tenho pra vocês aí, cara. Esses tempos, cara. Tinha um fabricante. Como é que ele tava vendendo as placas dele? Era assim, ó. Já mandei uma pra Chimpiart. O vídeo deles, eles falaram que vai sair pelo dia tal. Então, quando eles fizerem o vídeo, vai vender tudo. Então compra pra aproveitar. Então, tipo assim. Pode parecer dois idiotas falando com vocês aí. Mas pode ser dois influenciadores que vão vender um... Vão girar milhões de... A nossa opinião daqui a pouco pode ajudar ou não ajudar o mercado milionário. Então vocês estão entendendo que o cara tava vendendo pra uma loja. Pra uma outra loja falando que a Chimpiart ia falar e ia recomendar o produto. E falou assim. A Chimpiart ia recomendar bem o produto. Vai falar pra comprar e tal que vai ser foda. Aí você já compra. Porque se você não tiver agora, você não vai se vender. Porque a Chimpiart quando faz o vídeo compra 50, 100, 200. Eles estão usando os nossos vídeos pra vender pras outras empresas, velho. E tu acha que isso acaba não espirrando no público? É. Porra. Vamos lá então. Josafa Pellet. Esse cara, eu acho que é outro amigo dele no Facebook. Vocês acham que é verdade que a NVIDIA está mandando atualizações pra queimar as séries antigas, forçando o pessoal a comprar placas novas? Nossa, que é Illuminati Confirmad. Cara, eu não acho que esse tipo de coisa aí exista pra nenhum dos lados, cara. Eu também acho que não. Nem pra AMD, nem pra NVIDIA, nem nada. Eu acho que pode ocorrer... Ocorrer... Situações de que, tipo assim, todo mundo que estragou uma placa nos últimos tempos vai falar que a Chimpiart estragou um monte de porra de placa aí, de RNA e coisa. E eu tenho certeza que não foi um driver da NVIDIA que fez isso acontecer, cara. Tudo hoje que é feito tanto no ramo de tecnologia quanto em qualquer ramo é de obsolência programada. A gente sabe disso. Uma placa de duas gerações passadas e ela já não rende nada. Uma placa de duas gerações passadas aí... Desculpem um palavreado, mas é um lixo. Porque já nasceu mais drivers atualizando, já... As atualizações saem todas em cima daquele número de cu da cor, os stream processos já são as placas mais novas. E as placas de duas gerações passadas aí, cara, estão caindo forte de desempenho. Mas eu não acho que esse tipo de ação aí existe, não, cara. É, até porque ainda tem série. Ah, tu tá com uma 970, daí eles vão lançar um drive pra queimar tua placa. Mas tem 970 pra vender. É. Tipo, não tem lógica fazer uma coisa dessa, entendeu? Eu acho que pouco provável, porque até se for comprovado um negócio desses, a coisa vai bem mais longe. Eu acho que não teria lógica nenhuma, tanto a AMD como a NVIDIA, fazer uma coisa dessas. Beleza, vamos lá. Lucas Borges Araújo. O André e o Jonathan, essa é uma coisa pra responder na lapada rápida e sem pensar. André, no que você é melhor que o Jonathan e o Jonathan, o que você é melhor que o André? Isso aqui é interessante a gente entrar na seguinte questão, que na empresa a gente tem que dividir as tarefas onde a pessoa rende mais, né? É. Então o Jonathan é melhor em fazer compras, números, cálculos, esse tipo de coisa. Eu já... No resto. Que não é nada. Daí então, tipo, tu... Eu faço mais teste. Eu faço mais teste, benchmark e aquilo e acabou a história. O Jonathan não tem mais um saco pra fazer e eu já tenho mais saco e gosto de fazer mais aquilo. O Jonathan gosta de fazer mais aquela questão de compra, mexer com dinheiro, contar, falar que é de 100, né, Jonathan? Esse tipo de coisa. Fazer um montinho. Então, mas toda empresa é assim, cara. Por exemplo, pega um técnico ali que ele começou montando PC, mas ele não vai... Não renda muito montando PC, mas o cara rende muito testando computador, fazendo RMA, sei lá, uma coisa tipo. Então tu tem que pegar isso que um empresário malvado tem que saber fazer. Pegar aquela pessoa e colocar onde ela renda mais. É tipo no Fallout Shelter, que tu tem que pegar os teus bichinhos e largar eles onde eles rendem mais o trabalho, né? Tá falando de pegar Pokémon? Pokémon? Vamos ver se tem algum Pokémon aí perto, amor, cara. Tá falando de pegar Pokémon. Estamos jogando Pokémon GO, cara. Tá louco. Eu coloquei o de carro aqui, tá, cara? Tô assim dirigindo e aqui, ó. Passo em todas as igrejas. Daqui a dia vai ser o vídeo que o André fizeram os anos. Vamos caçar Pokémon vai sair daqui. Tá legal. Fomos, fomos. E cara, velho, tô... Não fala. Tô até... Tô até indo em igreja todo dia, cara. Igreja na esquina ali. Vou três vezes por dia na igreja, cara. Tô mais... Tô mais... Tô mais evangélico do que vocês todos juntos aí, cara. Porque eu passo na igreja evangélica aqui. Olha lá, ó, cara. Largaram uma... Largaram lá, ó. Tá vendo lá? Aham. Tá uma rosinha. Largaram uma Lula lá. Vamos lá pegar depois essa caralho aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha ali, ó. Homenagem aos... Homenagem aos nazistas, ó. O nome do bagulho. Ô, Israel. Largaram uma Lula lá no centro. Aperta a rótula. Vamos lá. Vamos lá? Vamos cortar o vídeo. Bom, a gente tá jogando Pokémon GO, né? Já deu pra ter uma noção. Mas, cara, é isso aí, cara. Tem que pegar os teus funcionários e pegar isso e fazer com que ele renda mais e aonde que ele vai trabalhar mais legal. Mas seria mais ou menos isso. E no FIFA o João tá melhor que eu. Vamos lá, então. José Carlos Rebel. Qual a opinião de você sobre empresas que vendem seus produtos aqui no Brasil, porém só disponibilizam RMA fora do Brasil? Tu que faz RMA, né, João? Sei lá. Bem sinceramente, na minha opinião, é um lixo. A empresa que vende no Brasil e está disponibilizando RMA fora, a grande maioria é assim. Tá, mas o primeiro um ano é obrigado a ser no Brasil. Tem que trocar com a loja. Tá. Então, o primeiro ano tem que trocar com a loja, então tu vai ter um ano aqui no Brasil. Depois, a maioria das empresas é fora, porque até o volume grande de vendas deles é lá fora, então não tem uma estrutura no Brasil. Tipo, tem empresas, um exemplo, tem empresas de placas de vídeo que duas pessoas cuidam de todo o Brasil daquela marca. Então, eles têm que cuidar de importação que vai vir e falar com o fornecedor, falar com o cliente, tudo. Vender. Eles não têm um setor de garantia aqui dentro. Então, o primeiro... Por isso que a gente sempre comenta, a garantia Brasil mesmo não é um ano. A garantia Zotac, a Zotac tem dois anos dentro do Brasil, eu acho que é uma das... De placa de vídeo, dois anos, eu acho que é a única que faz dentro do Brasil os dois anos. É, são eles. Cooler Master, cinco anos ou sete anos, dependendo da fonte, for dentro do Brasil, tá? Então, tu vai ter um ano que é uma loja. Isso é bom pra loja, é bom pra todo mundo. É, bom pra você, cliente também. E as outras, eu acho que é tudo fora depois. Mas a maioria das peças que vem pro Brasil é um ano, tá? A IVGA dá três anos em garantia. A deles funciona. É, tem que funcionar, né? Eu acho que o problema nem é ser fora do Brasil, o problema é não funcionar. A IVGA é um ano dentro do Brasil, com a loja, e depois, se for dois ou três anos, tu troca diretamente com a IVGA lá fora. Funciona, demora mais de um mês, mas funciona. É, a gente tá fazendo até uma série de vídeos sobre isso. E vocês vão ver mais sobre isso aqui no canal. Em breve vai sair sobre alguns RMI que a gente já foi testando. Vai ser um vídeo e nós vamos testar todas as marcas. Os RMI vão passar pra vocês o feedback, pra vocês saberem qual realmente funciona ou não. O cara comentou que... Eu já tive dois amigos meus que tem um monitor exatamente no meu, o Asi Swift e ambos, dá um ano, estraga o monitor. Tem um relógio dentro que faz um monitor. Por isso, parou de usar o teu. É, o meu tá parado, pode ser isso aí. Vou usar só... Vai usar só o meu drone e meio. Vou usar só quando eu quiser, quando eu precisar mesmo. E isso é foda, cara. Porque na caixa diz, né? Três anos ou cinco anos de garantia. E o pessoal, assim... Ah, se tá na caixa do produto, eles precisam dar o RMI aqui dentro do Brasil. Tu vai falar com quem dentro do Brasil? É, não tem representação. Tu vai falar com quem dentro do Brasil pra trocar esse produto pra ti? Eu quero que caia um advogado do céu aí e me explique isso. Porque eles vão ter um monte pra mandar. Porque eu tô aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê aquela porra legal? Tem cinco... Três anos aqui. Três anos. Três anos. Tá na caixa. Três anos. Tá aqui a caixa do nosso... Não tá na caixa em inglês ainda. Então tu já viu, né? Já sacou onde é que é a garantia dele. Eu quero saber o seguinte. Se esse monitor estragar, quem é o advogado? Eu quero saber agora, cara. Quero ver quem que é o advogado aí que vai fazer esse RMA pra mim. Pode funcionar. É, eu quero... Eu quero saber. Pessoal... Pessoal, isso aqui não é Disney, velho. Isso aqui é Brasil, velho. Isso aqui é Ruhui. A lei do Brasil não funciona. A lei do Brasil é três meses. A lei do Brasil... Acabou. Você tá na Constituição do Brasil que é três meses. Se você comprar um computador de 50 mil reais na minha loja e depois de quatro meses eu quiser você mandar você para o inferno, a Constituição está do lado da empresa, a ChipArt é uns otários que dão garantia do jeito que tem que ser feito. É uma, né? No mínimo. E esse é o diferencial da ChipArt. A ChipArt faz e vai atrás. Esse produto aqui eu tentei falar para resolver o problema do meu amigo e não consegui. Porque são três meses de garantia e se você comprou um monitor de 6.500 reais e ele deu o pau, você pode botar fogo nele. Uma fogueira bem cara. A fogueira mais cara da sua vida. Então cara, fica aí cara, para você, eu quero saber quem é que é o advogado que se estragar o meu aso Swift vai fazer o termo para mim ali, vai fazer, quantos minutos não? 19. Vai fazer para mim conseguir essa garantia aqui dentro do Brasil. É. Sem ter que gastar dinheiro, sem ter que fazer nada. Por favor, advogados pelo Brasil, existe como fazer isso? Existe como burlar a Constituição? Se existe, nos avisem. Se existe, nos avisem, cara, porque a gente joga no lixo uma caralhada de coisa toda hora aí, cara. Dá, então vamos dar um cortezinho para desmendar.